Música O governador Alcides Rodrigues reuniu a imprensa e o secretariado na quinta-feira, dia 30, para fazer um balanço de sua gestão nesses quatro anos e nove meses de governo. Alcides afirmou que estava deixando o governo em situação melhor do que encontrou. No entanto, admitiu que o cancelamento da operação em favor da Celg prejudicou o fechamento das contas do seu governo. Na reunião, foi apresentado um vídeo institucional sobre obras e ações de seu governo. Em seguida, Alcides respondeu a vários questionamentos dos jornalistas. Nós procuramos trabalhar com afinco. Nós procuramos efetivamente modernizar a máquina pública. Nós procuramos fazer com que aqueles que operam esta mesma máquina pública tivessem oportunidade, com os meios que foram colocados à sua disposição, através de reformas administrativas, fiscais e também de informatização à disposição, colocá-los à altura de desenvolverem um trabalho acontento. Este é um dos itens que nós conseguimos aqui no nosso Estado. Modificar essa estrutura administrativa no Estado vai ser muito difícil. Não a estrutura física em si, mas os meios de fazer com que a máquina pública opere. opere da melhor forma possível e, principalmente, opere com aquilo que nós consideramos o mais moderno possível, principalmente na área fiscal, que todos os outros órgãos do governo dependem de uma atuação nesse sentido para alavancar recursos tão necessários para a aplicação dos mesmos nas diversas regiões. Nós também deixamos aqui um legado de responsabilidade para com a máquina pública. Nós procuramos fazer um trabalho, na maioria das vezes, silencioso, porque nós achamos que o silêncio, às vezes, fala mais alto do que vários discursos vazios. E nós procuramos, na nossa administração, fazer um trabalho sério, trabalhando muito e trabalhando, sobretudo, com muita responsabilidade para com a coisa pública e apresentando resultados muito positivos, tanto é que foram apresentados aqui de forma sucinta e também apresentado através de publicação em revistas especializadas do nosso Estado. E os números estão aí à disposição, as conquistas estão aí à disposição de todo cidadão do nosso Estado. Eu me sinto, neste item que você mencionou, bastante frustrado. Afinal de contas, nós elegemos esta luta para salvar a SELG como prioridade no nosso governo. Nós ficamos mais de três anos trabalhando muito para que alcançássemos uma boa negociação para salvar uma empresa que tinha uma dívida bilionária. E é bom repetir, mais de seis bilhões. E hoje, dia 30, serão acrescidos mais 30, mais 390 milhões de reais a dívida existente da empresa. E se ela tivesse sido resolvida, seria uma solução definitiva. E seria blindada também com o mecanismo para que ela não fosse explorada politicamente no futuro. Além disso, teríamos uma administração compartilhada, onde o governo federal estaria, obrigatoriamente, investindo até o ano de 2015, 1 bilhão e 500 milhões de reais em infraestrutura energética no Estado. Transmissão e também subestações nas diversas regiões tão necessárias e tão demandadas nos dias de hoje, porque o crescimento do Estado é vertiginoso e requer investimentos de grande monta nesta área. Nós teríamos também dado segurança, caso tivesse sido realmente concretizado, a todos os funcionários da CELP. Nós estaríamos dando segurança também àqueles que investem em Goiás, àqueles que estão querendo ampliar suas plantas industriais. Nós estaríamos dando segurança e satisfação aos 246 prefeitos municipais que já teriam, a essa altura, mais de 200 milhões de reais nos seus cofres para cobrirem os seus déficits e para fazer frente às demandas de seus municípios. Além de todos os convênios honrados com eles, que foi assinado em protocolo com o governo do Estado e os municípios. Além, é claro, de ter de adicionar, caso não seja solucionada esta situação, mais de 6 bilhões de reais nas contas públicas estaduais, fazendo com que o Estado não tenha capacidade de endividamento, carreando recursos externos, recursos públicos e ou privados para serem investidos nas diversas regiões. Esta é uma realidade. Nós não podemos deixar de dizer isto. Nós não sabemos, sinceramente, o porquê que não tivemos o apoio de determinados homens públicos do nosso Estado que deveriam, no meu entendimento, estar aplaudindo uma solução que foi achada a duras penas, onde o governo federal teve uma extrema boa vontade, sendo um grande parceiro na procura da solução deste problema que é a CEL. Isto é o que eu queria dizer em rápidas palavras com relação a esta nossa luta para solucionar o problema CEL. É bom ressaltar também, eu disse a poucos instantes, que nós, se fôssemos computar os quilômetros que nós percorremos, nós teríamos feito várias voltas à lua. Eu, governador, o vice-governador, secretários de Estado, técnicos, à procura de solução em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, em todas as regiões. Então, este é um item que me deixa frustrado. Era o único, no meu entendimento, o único gargalo, grande gargalo, que nós tínhamos e temos na solução dos problemas do Estado. É claro que temos problemas menores em outras direções, mas são problemas menores. Nós resolvemos grandes, grandes problemas existentes e faltava isso para fechar com chave de ouro, não só a administração, mas, sobretudo, a vivência política administrativa do nosso Estado. Bem, primeiro, eu quero retroagir um pouco. Quando nós assumimos o governo, nós não tínhamos capacidade de endividamento nenhuma, era zero. Hoje, nós temos capacidade de endividamento de mais de 5 bilhões de reais. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu porque houve trabalho neste sentido. Houve trabalho de todos que estão à frente da administração pública estadual. A Secretaria do Tesouro Nacional atestou, de forma contundente, a capacidade de endividamento do Estado, primeiro, dando a oportunidade de obtermos 1 bilhão e 300 de recursos para salvar a SELG. E depois de 3 bilhões e 700 milhões para também salvar a SELG. Só isso aí já diz o que nós alcançamos na nossa administração. A Caixa Econômica Federal, que é um órgão sério que nós temos no país, deu um conceito A, um rating A para o Estado de Goiás. Aliás, o único Estado brasileiro que obteve esta nota. Isso aí não é pouca coisa, nós temos de valorizar essas conquistas, porque essas conquistas, afinal de contas, não é só do governo, essa conquista é de todos, pertence a todos, a iniciativa privada, os empreendedores, ao povo em geral. Então, são números bastante positivos. Agora, o Estado não para de crescer, o Estado não pode parar a hora nenhuma, o Estado tem de continuadamente ser trabalhado e procurando novas conquistas em todas as áreas, na área da industrialização, na área da educação, saúde, infraestrutura, e tem de ter investimento. Agora, com toda certeza, nós vamos entregar o Estado em situação bem melhor do que aquela que nós encontramos, atestado pelo próprio governo federal, que emitiu a meta para ser concluída até o dia 30, que seria hoje de dezembro, e nós concluímos em 2008, com louvor, com antecipação e com louvor. A gente não deve arrepender daquilo que faz, desculpe, na vida. Eu não arrependo porque eu deixei no governo pessoas que me ajudaram na eleição. Eu tive com isso um gesto de reconhecimento. Eles foram valorosos no seu trabalho. No entanto, nós tivemos, de forma bastante clara, ações prejudiciais a partir de um momento, de um momento do nosso governo. Nós tivemos ações que foram ao desencontro daquilo que queríamos fazer para o Estado. Eu me permito, nesse momento, de não declinar nomes. Na hora oportuna, eu farei. Nós tínhamos, e ainda temos, pessoas que pertencem ao PSDB. E é bom dizer que eu tenho uma excelente relação com as pessoas de outras siglas, inclusive do PSDB. Eu tenho grande respeito pelas pessoas do PSDB, com algumas exceções. Algumas exceções. Mas eu tenho um grande respeito por pessoas que, mesmo não estando comigo, eu as respeitei, porque sempre agiram com lisura. No entanto, nós tínhamos um quadro onde 90% dos cargos do primeiro escalão até lá na base eram ocupados pelo PSDB. E ainda ocupam, na sua grande maioria hoje ainda, em torno de 80% dos cargos ainda são do PSDB. Hora nenhuma procurei perseguir ninguém. Hora nenhuma procurei fazer retaliação com quem quer que seja. Agora eu precisava de um ou outro cargo para colocar pessoas que eu julgava e julgo qualificadas, que pertenciam a outras agremiações partidárias, inclusive o meu partido PP. Então, esta foi e é a grande realidade. Nunca houve perseguição de minha parte a quem quer que seja. Sempre tratei com respeito todos eles.